Ortegas, tá nesse pacote da Rua Maria Marcolina também, pra ajudar você que tá querendo comprar roupa com preço muito bom. Eles têm muita roupa de criança aqui dentro da loja, roupa infantil juvenil e roupa de adulto também. É fabricante da maioria dos produtos que eles têm aqui na loja. Então você que tá querendo comprar pra revender, comprar mesmo pra abastecer a criançada aí, ou você mesmo, pode correr pra casa, você facilita o pagamento também, né, Regina? Todos os cartões de crédito. Ah, é? Facilitam todos os cartões de crédito. Agora vem cá, que eu quero passar preço muito bom pra você. Aqui, ó, moletom flanelado, por quanto vai sair? Tamanhos PMG, R$ 9,99. R$ 9,99? Qualquer um aqui? Gente, que preço bom, por isso que o pessoal compra pra revender também, né? Caracado e varejo. Aqui, olha, a calça com elástico, por quanto? Moletom R$ 9,99. Moletom, também tá flanelado esse? Também, ó. Tamanhos PMG. R$ 9,99, acredite se quiser. Agora, por quanto essa peça, essa cachorrel? R$ 5,50. R$ 5,50, gente, olha. Cora variadas, tamanhos PMG. Com golinha pra usar embaixo do blazer, a R$ 5,50 tem jaqueta aqui num preço muito bom também. Forradona, por quanto essa? R$ 12,99. R$ 12,99. Olha quantas tem. Tem capuz também. R$ 12,99, aí. Não vai passar filo de jeito nenhum nesse inverno, viu? Na Rua Maria Marculina, qual que é o número aqui? R$ 275, telefone 669 399 32. Ortegas, corre.